Senhor presidente, o PDT obviamente encaminha favorável a essa emenda porque nós insistimos que o relator já trouxe no seu texto o alcance da pessoa jurídica e nós estamos falando da pessoa física responsável por essa pessoa jurídica. Se nós estamos admitindo punir a pessoa jurídica dela, inclusive ter caçado o seu registro, é razoável também dizer que o seu proprietário, o seu gestor, o seu administrador obviamente a partir do devido, após o devido processo legal, seja também alcançado pela punição porque na verdade ele pode oferir lucros e não ser punido. Ele tem a sua pessoa jurídica punida, caçada, mas ele pessoa física que oferir lucro com esse crime não será alcançado. Por isso nós encaminhamos favorávelmente a esse destaque.